Olá, pessoinha. Primeiramente... Bom dia! Segundamente, boa noite e sejam bem-vindos, tá? Ó, agora eu não vou cometer o mesmo erro. Ó, o mapa mudou? Não, é a mesma coisa. Ó, vamos lá. Dessa vez eu vou fazer o bagulho de pesquisa aqui. Exato. Ó, preciso de pegar madeira, ligado loucamente. Vou pegar bastante madeira. Aço eu vou colocar um só. E carvão eu já vou começar a estocar. Eu já vou colocar a cozinha. E assim que for liberando madeira, eu vou fazer as estradas e as tendas. Que a gente ainda tem um dia inteiro de trampo pela frente, né? Exatamente. Já temos aqui como fazer pesquisa. Dessa vez eu fiz certo. Ó, serralheirinha, empregar engenheiros, tá? Eu preciso de... Ó, tem um engenheiro pra caralho, mano. Agora o ideal é eu já ir construindo as casas, velho. E eu tenho que pensar na casa de banho, que nem eu falei pra vocês, mano. Inclusive, na verdade, eu já não consigo passar a lei da casa de banho, não. Já consigo, que bom. Então eu já vou levar isso em consideração. Ele gasta muito carvão? Gasta. Mas, na verdade, eu já vou levar ele em consideração. Pra meio que... É porque eu sou obrigado a conseguir a cidade fora de onde tá o núcleo do gerador, né? Então mesmo se ele for construído, se caso ele for levantado, não vai dar pra aquecer essas construções. Eu vou ter que considerar a casa de banho, né? Vamos lá. No final do primeiro dia de trabalho, as pessoas se reúnem. Tá, eu vou impedir eles de ficar tacando a bodega das pedras lá no fundo do bagulho. Nossa, por pouquinho não completou a pesquisa, hein? Tá, eu já vou levantar umas casas. Com a casa de banho, eu já consigo ver mais ou menos ali o radius, né? Que ele aquece, mais ou menos. Eu poderia construir a casa de banho até um pouco mais pra trás, porque ali na frente eu não vou poder construir mesmo. Então eu construí ela aqui, ó. Dá pra me colocar duas tendas, tá ligado? Vamos colocar uma aqui e outra aqui, ó. Se eu quiser. E aí eu coloco a casa de banho atrás, mano. Suave. Tá, eu tenho que fazer também os enterros, né? Eu vou fazer em louco mesmo, porque depois eu faço os bagulhos funerários lá, né? Cerimoniais. E aí fica de boa. E vamos construir a serralheria, né, mano? Pelo amor de Deus, cara. Já deixa eu fazer essa bagaça aqui, mano. Nossa, aqui tá um lugar excelente, mano. A serralheria. Pega árvore pra caramba, velho. Eu vou levantar ele ali já. E já vou fazer as estradas aqui. Eu vou pegar, na verdade, o seguinte, ó. Vou pegar essa estrada aqui. E levar ele lá. Mas eu não tenho madeira. Eita, porra. Inclusive, na verdade, eu tenho que fazer a pesquisa. Calma aí. Prioridade pra pesquisa, mano. E com certeza vai ser alojamento dos forrageiros. Com certeza. Sem ele eu tô fudido. Deixa tacar pedra no buraco. Não dá nada na realidade. É bom porque tampa o gás de sair do buraco no final do jogo. Ah, meu amigo. Aí você me deu um spoiler do tamanho do meteoro. Cara, você não precisa me contar o que as decisões dos eventos vai fazer, tá ligado? Querido ou não, é... Aí você vai tá jogando pra mim, entendeu? É foda. Ó, a casa de banho já daria pra eu levantar. Porra, mano. A casa de banho já tá safe, hein, mano. Daria pra levantar ela aqui suave. Tá, vamos lá então. Calma aí. Daria pra eu levantar. Dá pra me construir duas? Eu vou tentar fazer uma medida aqui, mais ou menos. Como é que vai ser a parada. Ó, eu tenho que colocar aqui, ó. Segundo o tijolinho da casa. Calma aí. Então quer dizer que eu tenho que colocar isso aqui. Mais ou menos assim. Aí é na saúde, o posto médico. Eu vou colocar junto com essa casa aqui, ó. Na frente, mano. Levante. E já vamos fazer outra parada já, né? Eu tenho recurso aqui já pra começar as docas. Tá de boa. Agora a comida durou bem mais, mano. Porque eu decidi fazer comida padrão, né? Ração padrão. E não aquelas rações do caralho lá, mano. Ah, é. Funerais cerimoniais. Pra que casa de banho? Tu não usa... Tu não sua no frio. Agora eu vou construir a doca, né? Cadê a doca? Eu já fiz a doca? Nós estamos terminando agora, hein, mano? Doca simples. Navios trazem matéria-prima de fontes locais. São descarregados aqui. Ó, tem duas docas. Tem essa doca e essa doca. Eita porra. Tem como fazer outra doca aqui. Eu vou fazer uma doca... Aqui, vai. É, aqui tá bom. Ó, dá pra fazer mais de uma doca? Caralho. Ah, é. Construí o cemitério, mano. Verdade. Cadê, cadê, cadê? O cemitério vai ficar do lado de cá mesmo, tá ligado? Escondidão. Perfeito. Deixa eu construir uns forrageiros aqui, que a comida lá vai acabando. Tá, os forrageiros podem ser em qualquer lugar, né? Tá, eu vou construir ele aqui do lado, então, da cozinha. Tá de boa. Tá, eu vou tirar a galera da pilha de aço, que eu não tô usando tanto agora. E já vou mandar aqui os forrageiros começarem as paradas, né, mano? Quanto antes, melhor pra gente descobrir nas paradas. Doze horas pra chegada. Vai lá, meu filho. Vai, Kunde. Tá aí a doca. Caralho. Calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Doca simples, era pra usar pilha de carvão, pilha de madeira, pilha de aço. Caramba. Isso aqui é bacanudo, hein, mano? Não é por nada, não. Gostei dessa parada aí, mano. Opa. Estação telegráfica. Agora que construímos infraestrutura básica de recursos, nós podemos começar a trazer mais pessoas e núcleos de vapor da Inglaterra. Para fazer, nós precisamos construir uma estação telegráfica. Caralho, mano. A gente vai mandar telegrama. Ah, é o balãozinho. Caralho, o balãozinho. Porra. Pô, eu posso colocar ele aqui também, né? Já que aqui o aquecimento da sauna não vai pegar mesmo? É. É bom que eu não preciso gastar muito aqui com madeira também, ó. Já era. Safe. Tá, beleza. A gente já pode fazer essa parada já de uma vez. Caramba, eu tô precisando de comida, mano. Espero que meus forrageiros consigam comida, senão fudeu. É F de novo. Tratamento radical, manutenção da vida. Os doentes graves serão mantidos vivos, porém sem tratamento e em postos médicos. A motivação subirá levemente. Os doentes graves ocuparão as camas dos postos médicos. Ou tratamento radical. Cerca de 30% dos doentes graves tratados em postos médicos sofrerão amputações. O descontentamento subirá levemente. Ah, eu vou pegar radical, mano. Canal está aberto. Bom trabalho no levantamento do campo de construção. Agora temos um canal de comunicação. Use para solicitar recursos. Vamos fornecer o que pudermos, mas tenha em mente que seu acampamento não é o único projeto que financiamos. Juntos, esses três geradores irão prover abrigo para os habitantes de Liverpool, caso aconteça o pior. O destino deles está em suas mãos. Não decepcione. Beleza. Cara, eu só consigo pedir gente. Porra, vai se fuder, né? Eu não quero pedir gente. Caralho, eu não vou pedir gente, não. Tem esse limite logístico aí, né? Então é legal usar isso aqui antes de encher, né? Mas não vou desperdiçando. Explorar. Opa. As margens desse riacho de águas rápidas formam um balneário bastante conveniente. Nós podemos levantar o acampamento por aqui por algum tempo pra caçar animais que vem em busca de água. Local de descoberto pequeno cachoeira. Beleza. Levanta o acampamento aí, meu querido. O acampamento vai ter um lugar por quatro dias, fornecendo 80 alimentos cruz a cada um dia. Então no final vai dar 240, né? É, uma quantidade razoável. Dá pra alguns dias, vai. A minha prioridade agora é levantar pesca. Prancheta... Aê, caralho. Boa. Vambora. Cadê o bagulho de pesca? Porto de pesca. Vai lá, mano. Ministério da Pesca. Acúmulo nas docas. Senhor, os recursos estão se amontoando nas docas. Vamos começar a coletar os ou não seremos capazes de carregar os navios logo. Tá, mas eu tenho que... Ah, eu tenho que descar... Agora que eu vi aqui, mano, as madeiras aqui. Tudo empilhada. Tá, pegamos o porto de pesca? Não, liberamos, liberamos. Porto de pesca. Ai, caralho. Constrói o porto de pesca, senhor. Pum. Isso. Não, eu tenho que construir isso muito rápido, velho. Você não tá ligado. Agora eu preciso de trabalhador, pra falar a verdade, viu? Preciso de... Eu vou trazer uns 15 trabalhadores, mano. Construção do gerador. Em estoque na fila total. Perfis estruturais, compósitos de aço e trocadores de calor. Ah, agora eu entendi, mano. Eu tenho prazos a cumprir, velho. Caralho, é uma obra... É uma licitação de obra pública, mano. Eu preciso do bagulho de perfis, então, mano. Da fábrica. Eu preciso começar a levantar essa parada, então, mano. Mais rápido do que eu imaginava. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou passar. Eu vou construir mais uma casa. Tá ligado? Construir mais uma casa. E vou chamar mais 15 trabalhadores. Comida a gente tá produzindo agora aqui na casa de pesca? Quanto? O porto de pesca irá produzir um alimento cruz. Mas, caralho. Como assim? Um alimento cruz por hora? Eu não entendi. Até agora ela vai, hein, mano? A coisa ela vai aí aos pouquinhos. E eu não fiz o bagulho da liga até agora, né, velho? Usina de perfis. Tá, ok, mano. Eu tenho que construir a porcaria da usina de perfis, cara. Ah, eu tenho que construir em volta. Entendi, mano. Vamos fazer essa merda. Usina de perfis irá produzir um perfis estrutural a partir de 25 de madeira. Ah, eu preciso de madeira pra produzir essa merda, hein? Tá, é... Deixa eu passar mais uma na lei aqui. Calma aí. Como... Como é que é combate sem nuva? Nada devia mais as tensões do que assistir alguns rounds e vale tudo. Tá, isso é de boa até, velho. Tá. É... Eu preciso de muita madeira. Vocês não estão ligados. Tipo, é muita madeira. Eu vou até, na verdade, tirar os engenheiros que estão aqui e botar aqui pra me fazer essa pesquisa de melhoria de eficiência da madeira. E... Eu só não vou tirar a produção de aço aqui agora. Eu vou, na verdade, zerar aqui. Vou colocar o resto dos caras aqui. Isso aí, ó. Manejamento. Vou pegar o resto do ferro que tem aqui. Ah, estação de recarga. Boa. Boa, 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 boa. Quanto que eu construí essa parada? 20 de madeira. Mano, eu não vou construir isso aqui. Eu vou já começar a construir os perfis, tá ligado? Tem que construir outros perfis, mano. Ah, mas aí que tá, velho. Porra, a produção é muito rápida. Não, eu vou precisar da estação de recarga sim, mano. Porque aí, pelo menos, eu já consigo pedir no porto pra descarregar a madeira, tá ligado? E aí, a gente já incrementa ali com o esquema ali de cima. Eu acho que agora deve funcionar um pouco melhor, velho. Nós notamos que um dos engenheiros tem enviado cartas para uma tia Berta. Ih, olha lá, tia Berta, mano. Elas tratam de assuntos religiosos e de família e parecem inofensivas. Mas o nome dessa tia, em alemão, levantou suspeitas. Ai, ai, ai. Nós reparamos que, reorganizando certas letras, podemos formar frases como rotor do eixo ou acoplador de ferro. O que devemos fazer com esse engenheiro? Ah, vou botar pra interceptar todas as cartas. Maldito rei! Questão de segurança. Senhor, algumas... Eita, pô. Algumas pessoas ficaram doentes por respirar uma estranha fumaça que é paira pelo eixo. Não podemos mais ignorar os riscos da saúde. A partir de agora, o nível de segurança de todos os locais de trabalho no canteiro de óbito será monitorado. Se estiver baixo, os trabalhadores vão ficar doentes. Se estiver muito baixo, eles podem não se ferir até morrer. Provaram uma lei melhorando a segurança. Ah, meu Deus. Trabalho! Ai, 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 tá. Caralho, mano. Agora eu tenho que lidar com leis trabalhistas também? Tá, eu vou pegar isso aqui porque, aparentemente, eu posso colocar o turno curto. Não sou obrigado. Agora tá das 8 às 18. 10 horas de turno. Depois eu posso passar das 8 às 16. Cara, 8 às 18 é um tudo no trabalhador brasileiro, cara. Esses caras 8 às 16 é muito mamata. 8 às 16 é funcionário público, porra. Vai tomar no rabo. Esses caras estão querendo mamata. Deixa eu dar uma olhada aqui. Melhorindo depois recursos. Oh, aumenta em 50%. Isso aqui é bom, hein? Porque já tô meio que no limite ali, tá vendo? Mano, quantos perfis eu tenho aqui? Deixa eu ver. Tenho 7. Ê, beleza. Cadê? Calma aí, calma aí, que já dá pra construir o bagulho lá. Fih, foi muito rápido. A linha de produção aqui, pique inglês. Cadê o bagulho? É no gerador, né? Estrutura do eixo. Ah, moleque. Agora eu entendi, ó. Já podemos levar a galera pra lá. Nossa, eu preciso de muita gente ali pra levantar o bagulho, mano. Cacetada. Tá, eu vou tirar a galera da fábrica e passar pra lá. Olha, eu vou fazer o seguinte, na verdade. Como eu tô com muita comida, eu vou passar refeições saudáveis, certo? Vou passar refeições saudáveis. E eu tenho que construir a porra da capela também, é verdade. Mas enfim, eu tenho que construir a... Olha, já dá pra... Olha a minha capelinha. Nossa, quase ficou perfeita, hein, mano. Infelizmente a capelinha vai ter que ficar aqui, onde eu consigo atingir o máximo de pessoas. Nossa, olha o gás, mano. Tóxico. Tá vendo? Era esse gás aqui que se tivesse tacando pedrinha ia tapar? Acho que era, né, mano? Cara, e é muito louco o nível de detalhe que os caras fazem, mano. Tipo assim, o jogo ali é de um gerenciamento muito no macro, né? Mas se você chegar aqui em cima, assim, ó, dos caras, se tivesse mais um, você... Mano, a qualidade da animação é muito boa, tá ligado? Você consegue até clicar nos caras, né, na real. Os caras andando com frio, assim, curidinho. É muito doido, cara. Isso é muito louco. Isso aqui é bom, ó. Aumenta a eficiência de construção de perfis estrutural. Bom pra caralho. Inclusive, o próximo nível ali eu já vi um bagulho interessante. Calma aí. Melhoria de segurança, tá vendo? Ô, mano, aí, ó. Tá safe. Vambora. Vamos fazer essa parada aí. Senhor, uma explosão nas fundações do gerador causou um colapso de um túnel aprisionando vários trabalhadores. Infelizmente, não podemos enviar uma equipe de resgate, pois não temos uma. Caralho, que da hora. Deitonem a entrada, cuidem e continuem trabalhando. Os trabalhadores aprisionados viverão. O progresso da construção sofrerá um atraso de 40%. Puta que pariu, velho. Quantos trabalhadores ficaram lá? Eu não sei. Foda-se. Ai, papai. Porra, mano, eu preciso muito de melhorar a segurança, velho. Não dá pra esperar mais, não, mano. Turno e... Não. Procedimento de segurança, né, velho? Exatamente. Vamos lá. Aí, ó. Tá. Eu consigo também fazer seis perfis e colocar o bagulho lá pra... Pra aumentar o nível de segurança. Não consigo... Aí, ó. Já melhorou pra caramba, velho. Greve no cante de ovos. Capita! Tá, vamos negociar, né? Tá. Dormitórios confortáveis. Sabe por que que eu vou... Sabe por que que eu vou passar os dormitórios confortáveis? Eita, porra. Ai, cara. Eu vou passar os dormitórios confortáveis porque a minha motivação tá quase chegando no ponto de aumentar a eficiência de trabalho. Então, passando, eu consigo melhorar. E outra coisa. As outras opções, tava deixando claro lá na frente. As demandas podem ser intensificadas. Enquanto a de camas confortáveis lá, não. Ela finaliza a greve de fato. Então, melhor fazer isso, né? Tá. A primeira greve acabou, mas não terá sido a última. Nós precisamos tratar as questões trabalhistas se quisermos concluir o gerador por dentro. do prazo. Os trabalhadores gostarão de ter uma voz e de serem incluídos em uma tomada de decisão enquanto os engenheiros prometem resultados se você confere em sua comprovada expertise. Você vai empoderar os trabalhadores estabelecidos no sindicato? Ou em fortalecer o papel dos engenheiros construindo a inspetoria fabril? Eu vou de engenheiro, tá ligado? Sabe por que eu vou de engenheiro? Não, existe uma ideia por ter de escolher os engenheiros aqui, galera. Eu tô atrasado, tá ligado? Eu tô atrasado. Eu tô fazendo o possível pra agradar a galera, tá ligado? Mas eu tô atrasado. Eu preciso de realmente, tipo assim, eu preciso de correr acima do que a gente... Tem. Enfim, mano. Vai ter outra greve. Vem. Vou pegar os engenheiros, mano. Tentando de fabril aumenta a segurança de até 3 dos locais de trabalho com o menor nível de segurança. Caralho, que da hora, mano. Pô, esse negócio é bom pra caralho, velho. Alta motivação. Senhor, as pessoas estão tão motivadas que muitas delas executam suas tarefas com entusiasmo. Como resultado, a eficiência cresce em todos os locais de trabalho. Ah, moleque. É disso que eu tô falando, irmão. Eficiência. Marco alavancado. Alcançado, não é melhor. Alvançado. Alvançado. Construa as fundações. Antes de acertar as fundações, se abertar uma grande massa do gerador. Você precisará de inverter seus trabalhadores bem abaixo do nível do solo. Estará a poderosa bomba da torre. O que que eu preciso agora? Bombas da torre. Válvulas de pressão. Ah, válvulas de pressão já dá, tá ligado? As bombas eu preciso de trocadores de calor. Ah, mas eu já posso construir essa parada aqui adiantando o processo. Vamos produzindo, filho. Não parem não. Não parem as máquinas. Tá, eu preciso de trocador de calor. Isso, trocador de calor. Preciso liberar essa parada aí, mano. Já vou construir de uma vez essa fábrica aí, mano. Dormindor desconfortáveis. Ah, eu não passei, mano. Eu não passei. Eu não passei! Meu Deus! Ah, eu esqueci, mano. Cadê? Vamos lá, mano. Para os jogamentos confortáveis. Eu vou passar ele agora. De qualquer forma. Para recuperar um pouquinho da motivação. Tá ligado? Bem, recuperei um pouquinho da motivação. Negociar. Ah, trabalhadores em greve. Você precisa elevar o nível de segurança de trabalho acima do nível perigoso. Tá. Vamos lá. Vamos botar essa porra e botar essas vidas. Pronto. Volta ao trabalho, capeta. Consegui. O que mais? Supervisão. Senhor, os inspetores da fábrica dizem que ser necessária a introdução de uma supervisão constante para que o trabalho seja acelerado. Supervisores. Vamos fazer isso aí. Tá, vamos tentar passar o esquema de supervisão. Você terá que construir dois pós-supervisores. Pós-supervisores aumentam o descontentamento do local de trabalho próximo. Aumenta 100% a eficiência? Caralho! Caralho, meu querido! Ó, vou colocar um aqui. Que já melhora de tudo ali, ó. Tá vendo? E o outro eles falaram pra colocar... Sei lá, mano. Eu vou colocar mais um pro lado de cá também, tá ligado? Mais ou menos aqui assim, ó. Porque aí já pega das fábricas que eu vou levantar do lado de cá, tá ligado? Safe, 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 mano. Só vai, meu querido. Eu vou fazer mais um perfil estrutural. E vou tirar todos os trabalhadores daqui. Já vou passar pra cá e fazer trocador de calor. Porque na hora que a gente terminar isso aqui, a gente já começa a levantar as bombas. Tá ligado? Porque eu preciso de 10 trocadores. Cada trocador é 20 de aço. Ah, tá de boa. Nossa, eu sabia. Eu sabia que o aço ia ser importante. Falei pra vocês. Agora é só vá pro vá pro levanto. Levanta os 10 rapidão aqui, filho. GG. GG. Cara, eu acho que eu nem vou precisar mais de serraria, mano. Dependendo de como for as docas, a produção das docas. Eu nem vou precisar, velho. Porque as docas tá produzindo 14 por hora, mano, de madeira. Isso é muita coisa, tá ligado? Tá, a gente tá atrasado. Gente, uma hora se adiantado, cara. Aê, porra. Viva os engenheiros. Pau no rabo dos trabalhadores. Eu vou melhorar agora aqui as docas, mano. As duas docas de uma vez. Aí eu vou ver o tanto de trabalhador que eu vou precisar. E dependendo eu já vou trazer, mano. Ah, eu nem... NOOOOOO! Caralho, 48 de madeira por hora, mano. Cara, eu não tenho como nem pegar isso tudo, velho. Ah, mas eu acho que... Ah, agora é duas pilhas, né? Hum, pode crer, pode crer. Pode crer. Calma, calma, calma. Eu tenho que passar agora na estação de recarga aqui e aqui também. É isso mesmo. Vamos lá. Mais uma parada. Postos de segurança. Os guardas dos postos de segurança ficaram de olho em canqueiros para garantir segurança aos trabalhadores. Postos de segurança reduzem o descontentamento dos locais de trabalho. Pô, reduzir o descontentamento agora. Pra mim, começa a ser um negócio interessante, hein? Tá, eu tô com um monte de trabalhador sobrando. Vou passar tudo lá pra construção do bagulho. Os postos de segurança foram construídos. Estação de recarga era vapor. Isso é bom, hein? Vou passar isso aqui, ó. Depois eu faço o bagulho do ovo lá. Coloca turno curto e como vai com mais eficiência e antes de acabar o tempo do trabalho, coloca no horário normal. Assim você tem bônus de eficiência e trabalha no horário completo. Caralho, mano. Isso é top, hein, mano? Colônia penal. Abriga prisioneiros, prisioneiros. Prisioneiros fornecem mão de obra barata. Prisioneiros só trabalham quando vigiados por um posto de segurança. Caralho, colônia penal. Acho que é da hora, hein? Vou pegar essa porra, fi. Esse aqui é o... Oh, meu querido. Olha só, mano. Gulagou total. Ó, quando a gente vai chegar nas 16 horas eu vou aumentar o turno, tá ligado? Eita. Ah, não. Não vai exicar de novo, não. Maldição. Ah, não, velho. Nós precisamos resgatá-los. Que porra é essa, mano? Tirar os de lá agora. Meu Deus do céu. A fonte está exposta. Senhor, houve um acidente catastrófico nos níveis inferiores. Um desmoronamento expôs a fonte de calor subterrânea. Engolindo as pessoas em gases tóxicos. Nossa. Nós podemos vedar a fonte para salvá-los, embora isso reduza permanentemente a energia disponível para alimentar o gerador. Mas se deixarmos a fonte aberta, todas as pessoas lá embaixo vão morrer. Nossa. Galera, não dá, mano. Não dá para eu sacrificar, tá ligado? Não dá para sacrificar o combustível, velho. Eu vou ter que usar a rota de fuga. A construção será interrompida por 3 horas. É melhor, mano. Está travando? Como assim, mano? Foi o jogo que travou. Não foi a trova, não. Aparentemente. Ah, velho. Eu tenho que ficar 3 horas agora parado, mano. Pelo amor de Deus, velho. Aê, caralho. Evacuação bem sucedida. Aê, porra. E ainda estamos adiantados, filho. Só vai. Ihu. Tá, colônia penal pode ficar... Mano, eu vou colocar a colônia penal aqui, ó. Já está do lado do supervisor mesmo, tá ligado? A colônia penal foi estabelecida. A motivação sobe. Quantos que cabem aqui dentro? 25 trabalhadores. Perfeito, filho. Traz tudo. 25, né? Pelo amor de Deus, é o máximo. Acabou. Caralho. Boa, boa, boa. Aê, porra. Vem, filho. Chama. O cara aqui é japonês. Só segue o padrão, filho. Com as fundações no lugar, agora é hora de construir o coração escaldante de gerador. Também chamado de núcleo. Deverá ser colocado entre a rodura do suporte, que também sustenta a nobleza. O núcleo. 25 compósitos de ácido, 25 perfis estruturais. Olha, perfis estrutural eu levanto rápido, velho. Levanta, mano. Nós já está acostumado com essa porra. Levanta, filho. Levanta aqui 300 mil já, ó. Já vou garantir isso aí já para mim, tá ligado? Transporte chegou. Aê, 25 prisioneiros. Boa. Primeiros prisioneiros. Senhor, nosso primeiro transporte prisioneiro está aqui. Os trabalhadores estão transtornados. Alguns deles reuniram Nasdox para ver a chegada dos prisioneiros e então começaram a reclamar suas frustrações lançando insultos e pedras contra eles. Olha essa escória vindo roubar os nossos empregos, não querendo seu tipo aqui. Eu vou dispersar os trabalhadores, mano. Calma aí, né? Vamos com calma. Eles estão querendo ajudar nós aqui, mano. Bem, mais ou menos. Senhor, o supervisor-chefe aqui está para conversar sobre a expansão da cooperação penal e industrial. Veja, não há nada que os trabalhadores adorem mais que causar problemas. Nós poderíamos prender os mais rebeldes por vadiagem, pequenos furtos ou qualquer outra coisa e movê-los para as correntes penais. Lá eles vão trabalhar mais e comer menos. Pense como isso motivaria outros a se comportarem melhor. Temos um acordo? É, cara, o pior que a gente... Eu acho que isso é uma boa ideia. Atrasado, eu sei. Relaxa. Está no início ainda do próximo negócio. É porque tem que produzir matéria-prima, mano. É demorado, tá ligado? Cara, agora eu vou começar a pedir carvão, galera. Preciso de carvão, cara. Não tem como. Eu preciso de carvão. Eu vou fazer a batida, certo? Porque agora, com a batida... A batida. Eu transformo as pessoas em... Em prisioneiros, tá ligado? Uh, perfis estruturais núcleo. Uh, ainda há pessoas aqui fazendo malas, preparando desenhos de caixões para transporte. Uma jovem engenheira nos aborda. Ah, aquela mulher! Eu falei para eles. A jovem engenheira que se apresentou como Elf McLecklin. É aquela que apareceu no início, você lembra? Está aliviada em nos ver. Fico feliz que esteja ouvindo. Nós estamos aguardando a evacuação, mas não dá para ter certeza em tempos assim, diz ela. Então, nos conta o que aconteceu. Em poucas palavras, o núcleo do gerador explodiu após um incêndio. Já nas etapas finais de construção. Eles querem usar essa experiência e podem nos ajudar a concluir o nosso gerador. Doze engenheiros, um núcleo. Eu acho que eu vou fazer isso aqui e vou usar esses engenheiros como enfermaria. O que vocês acham? Lá na enfermaria, mano. É o rolê. A motivação cairá ainda mais de manhã. Primeira neve. Meu Deus do céu. Ai, caralho. Começou, mano. A loja, depois daqui uns tempos aqui, já vai ficar pior. Ai, caralho. Tá, ok, velho. Eu preciso de mais... Mano, eu preciso de muita madeira, tá ligado? Início do fim. Mudança de planos. Ah, meu Deus. Senhor, um telegrama de Londres. Nós seremos desligados. Ah, meu Deus. A gerada está chegando mais cedo do que se esperava. A sociedade meteorológica real adverte que o mar congelará em doze dias. Caralho. Interrompendo toda a pesca e navegação. Nós cessaremos todos os carregamentos em dez dias. Comece a estocar materiais e alimentos. A invocação por navio quebra-geras está planejada para daqui a dezoito dias. É imperativo que termine o gerador até lá. Boa sorte. Meu Deus, dezoito dias, mano. Função, né? Função. Eu preciso da porra da função. Verdade. Cadê a merda da função? Eu não tenho madeira. Eu não tenho fucking madeira. Para fazer a merda da função. Ó, aqui já vai dar para levantar duas serrarias. Tá ligado? Já está bom. Preparando para o frio. Uma nova tecnologia será apresentada. Senhor, a chegada do frio pegou todos de surpresa. Se as previsões forem verdadeiras, terminar a construção será bem mais difícil. A equipe tecnológica começou a pensar em novas formas de ao menos me instigar o frio. Se você deseja alguma dessas ideias... Tá, ok. Por favor, me mostre. Tá, ok. As paradas de aquecimento. Beleza, beleza, beleza. Bateu o desespero. É lógico. Tá doido? Ó, 230 madeiras e 150 de ferro. Caralho, meu querido. Por favor, volte. Cadê a função? Faz essa porra, pelo amor de Deus. Inclusive, pede mais uns núcleos aqui para nós. Obrigado. Tá zero graus, eu sei. Mas ainda tá quente. Zero graus ainda é quente. Só tá nevando agora. Fundição pesquisada. Graças ao bom senhor, amém. Temos que fazer lá os compositos, né? Já vou lotar aqui de trabalhador e vou levantar tudo aqui. 25 de aço e 50 de carvão. Mano, é muita coisa, né, velho? Eu preciso de quantos mesmo para levantar o bagulho? Como é que é? 25 compostos, velho. Caralho, 25, velho. Puta que parólios, meu querido. Quando o mar congelar, existe um navio que você vai poder pegar aço. Ah, é verdade. Esse navio aqui no canto, né? Pode crer, mano. Pode crer. Copagem da central de ventilação. Não nos permite usar uma central de ventilação extra. Uma atualização da central de ventilação que é só para... Reduz o consumo de carvão em 15%. Mano, isso aqui é maravilhoso. Porque o que mais consome carvão é a central de ventilação para mim. Uh! Compostos e núcleo. Muito bom. Só espero que eu não fique ainda mais frio. Se eu tomar a vida de todo mundo. Que frio. Vamos trabalhar. O inverno chegou de vez. Estamos ferrados. Ah, caralho. Deixa eu ver como é que tá o clima. Ah, tá de boa. A temperatura ainda tá confortável. Vambora, meu querido. Constrói essa merda. Aê, caralho. Boa. 25. Ih, já levanta. Bora. Pum. Já soca ali, mano. Cadê os prisioneiros? Vou botar prisioneiros porque prisioneiros dá pra surrar sem eles reclamar, entendeu? Foda-se. Cadê? Bota lá. Tum. Tem mais prisioneiro, não tem? Aonde tá essas porras desse prisioneiro? Tem, tem prisioneiro. Fugiram? Não fugiu, não. Ah, eu não tenho prisioneiro suficiente mesmo, mano. Olha, eu posso bater trocador de calor pra aumentar o negócio. Construir armotecedores de incêndio. Caralho, risco de incêndio. Me lembro mais tarde. Tá ok. Eu preciso de mais compostos, então. Não posso parar a produção. De jeito nenhum. Aí, ó. Construir os armotecedores de incêndio. Boa. Nossa, olha isso, velho. Que bagulho louco, mano. Caralho, que doideira. Uma estrutura permite um monitoramento constante dos prisioneiros que trabalham no canteiro de obras. Caralho, que doideira mesmo. Senhor, parece que nós estamos atrasados no cronograma. Agora construímos um panóptico. Seria uma pena não usá-lo. Sim, os mais civis podem achar isso um tanto severo, mas simplesmente é uma questão de eficiência. Usar o trabalho forçado. Incêndio causado por problema de equipamento. Realmente, lá vendo, tá? O desconectamento sobe. O risco de erro aumenta. Meu Deus. Esse incidente aconteceu porque a segurança local do trabalho do núcleo é perigoso. Meu Deus do céu. O negócio tá quase pronto. Nós temos que tirar de lá. Meu Deus do céu. O vacuoso agora. Tem gente dentro do núcleo. Eles vão morrer. Capeta. Incêndio no núcleo. Barulho de explosão ou o vídeo gerador. Então, ruído de vozes apavoradas. O incêndio rompeu no núcleo de construção. Os conservadores estão presos lá dentro. Nós podemos evacuá-los, mas se o fogo espalhar o núcleo será destruído e o gerador é danificado permanentemente. Usar os amortecedores de incêndio pra apagar o fogo. Exatamente. Eu construí pra isso, né? Se eu construir pra essa porra, vai usar. Tô precisando de fazer mais uns prisioneiros só. Fazer mais uma batida aí pra pegar uns prisioneiros. Caralho, o descontentamento tá muito grande. Agora eu tenho que melhorar um pouquinho a situação. 97%. Ai, 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 papai. Liga a ventilação. Mas até... Ah, não tá... Nossa, não tava ligada, velho. Caralho, a ventilação não tava ligada. Oh! Montaram o gerador. Agora erga duas partes do revestimento térmico que formarão a parte central do gerador. O final desse tapa do gerador estará pronto. Tá, o que que é o rolê? Revestimento térmico. 25 trocadoras de calor. Eu tenho 20. Tá próximo. E compositos eu tenho. Então eu já tenho suave, tá ligado? Mas, galera, é o seguinte... Eu vou encerrar lá por aqui, mano. Se vocês acreditam nisso, não dá pra me ficar até mais. Eu tenho que encerrar, meu. Galera, amanhã eu tenho que acordar, tipo, muito cedo. Mas, enfim. É nóis, meu querido. Bora, até a próxima. Fui. Fui.